Destrói as tochas, que isso é importante. Destrói? E tu acabaste de destruir uma tocha? Fiquei sem setas, eu não tenho setas mesmo. Vem um Creeper. Está ali um spawner, alguém tem que ir lá destruir aquilo. Dois Creepers. Dois Creepers? Dois. Sai daí, Chico. Prontos, mais fácil. Olha, eu brinquei. Eu brinquei a tentar partir o coice. Eu parti o coice, agora não sei se aqui é a Creepers. Onde nós estamos. Eu vi as Zombies. Sim, deve haver um spawner de Zombies, de certeza. Olha, mas... Estou todo a frimar. Já voltou. Vê uma Slime. Deixa lá ver se os baús têm alguma espada ou assim. Não. E despejar coisas. Deixa-me despejar coisas. Já vou despejar também coisas para lá. Eu tenho uma porta, vou... Olha, faz aqui... Tem aqui carradas de iron. Faz uma espada de iron. Eu não preciso da espada de iron. Eu vou fazer uma espada da outra cena. Eu vou é deixar coisas lá dentro. Eu não preciso de uma espada de iron. Eu faço-te a espada, se quiseres. Eu já vou poder fazer a espada agora. Eu adoro a testa safar. Eu não preciso de iron. Tem iron wood que faz... é melhor. É? Faz-te a iron wood. Vou-te fazer para aqui da iron wood então. Se eu apanhar, não sei onde está a iron wood. Está aqui. Está no outro baú. Ai... É, carradas destes micas azuis, mano. E aí, a iron wood é altamente, realmente. Tens toda a razão. Chico. Vou-te dar a iron wood. É a tua. Chico. Sim, 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 sim. Espada de iron wood para ti. Ah, não é nada isto. É isto. Obrigado. Então, Hedron. Ora, anda aqui. Andou batidos de setas. Ah, está ali o gajo. Estamente com uma boa. Esta espada é boa para matar creepers. Pois é que faz no acorec. Os versos são as botas. Mas usei a escapesa Um desobroso, às erros de também. Não se��raums da Rupper. De fim de razão c . Eles dropavam qualquer coisa, não dropa assim qualquer coisa de jeito É um Creeper E se rebenta com eles todos Outro Creeper Pronto Hoje meu, larga-me Dali deu eu mais um Spawner Deu mais um? Carradas deles, deve estar para aí Tem que se minar por cima Abra lá, vê lá está aí alguma coisa. Um diamante, tá bom, tá bom. Já compensou a vinda aqui. Já recuperamos o diamante que gastamos. Para não falar dos recursos que estão para aqui. O que eu estou a ficar é sem tochas. O que faz tochas? O que vou fazer agora? Um ore magnet. E mais ironwood. Ah, tu és um zombi. Creeper. F***. Ele se reventou com o baú. O que é? F***. 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 Eu estou a frimar não sei porquê, até que é um esqueleto atrás, até que este esqueleto veio? Eu apanhei um baú, mas como deitei as coisas fora, não tenho os materiais para fazer tochas Agora eu encontrei mais um spawner e vou bazar, estou a ser atacado de todos Uma mini aranha atrás do Edron São duas atrás nisso Oh! E tu também move, não é? Esqueleto Esqueleto Já demos a volta por fora, agora é eliminar o meio Eu sei Eu já fiz mais de 40 altorchas, por isso para já estamos a isolar o meio Larguei os meus matos todos num sítio qualquer já, num baú qualquer Também eu, acho que largamos o mesmo Agora isto era bom a gente ter já o jetpack que ainda não temos Olha está aqui um escravelho foge Não, mas isto é novo, isto não é o escravelho que agarra Ui manda fogo Que é e tu? Que é e tu? Que é e tu? O escravelho manda fogo Ah estou a arder Que é e tu? Cheio que tinha razão, afinal vais precisar mesmo de um baú Ah... está ali a água atrás do Edron Ah, estou a alegar, estou a alegar, estou a alegar E o escleto? E o escorpião? Acho que ele já morreu. É um escravelho. Olha que cada dia há aqui um creeper. Não sei. Olha aqui estes dois. Estes dois. Estes dois aqui. Não sei onde tu estás. Estou. Estão os dois ali. São esses. Ai não é um creeper. Então já achas isto mais giro, Edron? Não encontro as minas destas lá no outro lado. Claro que pá. Não é um super hiper mega desafio. Só com gares para vives cá amados. Mas se eles ainda andam para aí e foge. O que é que a gente precisa de mais? Claro. Acho que já apresenta-se de tudo, sabes? Está lápis lazul e não precisamos. Não. Agora redstone. Redstone com fartura. Iron com fartura. Cocô com fartura. Glowstone não precisamos que não podemos fazer ainda nada com aquilo quase. Pá, vem ser só para ficar boas. Onde é que está uma slime? 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 Isso pois é um problema que vem a seguir. Se calhar fazemos um turno para o portal. Nós devemos ter trazido um livro e estava fecho. Acho que é o que vamos fazer. Eu acho que vou lá buscar no estante. Acho que o ideal é fazer um livro para aqui e apai, fazer um livro para a mira 1. Sim, pode ser. Eu vou lá do estante. Vou tentar fazer um portal. Ainda está aqui um zombi. Ainda está aqui.